Um carro que mais parece um caixão sobre rodas. Agora imagine esse carro tem apenas uma porta. Para completar, imagine que esse carro seja feito de plástico e use um chassi de um Fusca. Pois é, esse carro existe e se chama Brubake Box. O Brubake Box foi uma tentativa fracassada de Kurt Brubake, ex-designer da Cadillac, de criar uma minivan moderna e inovadora. O corpo do carro era feito de fibra de vidro e se encaixava num chassi de um Fusca. O box tinha espaço para seis pessoas, mas apenas uma porta corrediça do lado direito. Para entrar no carro, o motorista tinha que passar por cima do banco do passageiro ou se contorcer pela janela lateral. O Brubake era tão diferente de tudo que existia na época. Esse design futurista fez com que ele participasse de algumas séries de TV da época. Mas em Ark 2, série ambientada num futuro pós-apocalíptico, foi que ele teve uma presença regular, participando de todos os episódios. Depois de tentar, sem sucesso, negociar com a Volkswagen, Brubake resolveu comprar Fuscas inteiros e transformá-los em boxes. Mas esse plano não deu muito certo e ele acabou falindo em 72. depois de produzir alguns poucos exemplares do seu carro caixão.